Na primeira hora da manhã desta quarta-feira, na Marginal da BR-158, no bairro Bela Vista, em Pato Branco, este acidente de trânsito deixou ferido um motociclista. A moto que ele conduzia colidiu contra este golfe. Uma equipe do SAMU foi acionada e socorreu a vítima, que sofreu alguns ferimentos, sendo encaminhada para a UPA. No golfe, ninguém ficou ferido. A polícia militar registrou a ocorrência.